Música Apesar da sexta-feira ensolarada, o final de semana deve ficar nublado na maior parte do tempo. No sábado pode chover qualquer hora do dia e a variação térmica é de 23 a 29 graus. No domingo a variação térmica é a mesma, mas deve estiver somente à tarde e à noite. Música